Olá, bom dia novamente para você que nos acompanha através da tela do portal ITVC M7 Brasil. A gente já traz mais informações de serviço também, porque além de ficar sem energia, é difícil ficar também sem água, né? A gente tem que tomar aquele banho, tomar aquele belo. A gente traz informações que por conta da falta de energia que aconteceu nesta madrugada, que alguns pontos da cidade ficaram sem energia, não só aqui em Manaus, como também no interior, por conta do complexo da Ponta do Ismael, que teve essa queda, as questões de relação à água daqui de Manaus também ficaram, vamos dizer, prejudicadas. Como assim, Andresa? Alguns bairros daqui de Manaus estão sem água. De acordo com a nota que o Tarso vai colocar para vocês agora, eles informam que o complexo da Ponta do Ismael, que fica lá no bairro da Compensa, foi impactado pela falta de energia durante a madrugada desta segunda-feira. É isso que a água de Manaus diz em nota, porque devido a isso, a produção de água das estações de tratamento 1 e 2 acabou sendo afetada e foi paralisada por aproximadamente duas horas. Duas horas é essa que é o bastante para deixar vários pontos da cidade de Manaus sem o abastecimento de água. Algumas áreas da cidade podem apresentar oscilações. Então, se você que está aí no bairro do Japinha, está ali no Rio do Vale, ou em outro ponto já na zona norte da cidade, fique ciente que essa falta de água que está acontecendo na sua casa agora é por conta da falta de energia que deu mais cedo e que acabou paralisando duas seções ali de água, paralisou a estação 1 e 2, que acaba ocasionando essa falta de água em alguns pontos da cidade de Manaus. Mas, segundo informações da própria nota da água de Manaus, a produção de água já foi retomada e a previsão é que o serviço seja normalizado durante o dia. Então, se você que está precisando tomar aquele banho, tu não separou a tua água, mano, aguarda que, segundo a Água de Manaus, daqui a pouquinho volta a água na tua residência, você vai poder tomar aquele banho, porque a gente sabe que nesse calor é complicado ficar sem água em casa, sem energia também, mas a questão da energia, alguns pontos da cidade já retornaram, agora a gente fica aguardando aí a água retornar, o serviço voltar ao normal. Então, não fica preocupado se no teu bairro está sem água, se você não consegue lavar uma louça, encher uma garrafa de água ou tomar um banho. Fica tranquilo, porque daqui a pouquinho o sistema retorna aí na sua residência e você vai poder tomar a água, encher suas garrafas, tudo tranquilamente. Lembrando, por conta da falta de energia que deu às 4 horas da madrugada desta segunda-feira, nas primeiras horas desta segunda-feira, que o serviço lá do complexo também foi, teve esse problema e as estações tiveram que ser paradas por aproximadamente 2 horas. Mas, como nós falamos anteriormente, de acordo com a nota da Águas de Manaus, o serviço vai ser normalizado durante o dia. Então, não estranha se você estiver sem água na sua residência, que daqui a pouquinho volta. E a gente sabe, né, que ficar sem água, meu amigo, é difícil. Já está quente, a gente está num calorzão, sem energia no início da madrugada. Agora, sem água durante o dia. Mas fica tranquilo que daqui a pouquinho o sistema volta a ser normalizado. A gente sabe que é bem necessário você ter água na sua residência. Eu, por exemplo, quero chegar na minha e quero que esteja com água, que daqui a pouquinho, a partir das 14h30, outra equipe já entra aqui para deixar você informado. A gente segue até as 2h30, trazendo informação para você de tudo o que acontece não só aqui em Manaus, mas no mundo, que a gente sabe que a notícia sempre corre e a gente precisa trazer para você. Nós vamos ficando por aqui com imagens do nosso repórter cinematográfico Tássio Pierre. Eu sou Andresa Lira para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui. Manaus e o mundo cabem aqui.